O que você puxou, é essa que o beijo vossa O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou O que você puxou, é essa que você puxou A CIDADE NO BRASIL